o pessoal bom dia iniciando mais um vídeo aqui para o canal louvado seja deus é cheguei na loja já tem um tempo né a clara veio comigo abrimos organizamos tudo orei consagrei minha loja o senhor consagrei meus itens graças a deus e acabei de fazer uma venda né vendi um bode e um lacinho o bode 25 reais e o lacinho de 15 reais acabei de vender essa mesma moça que comprou é um presente aí ela falou assim para mim eu tenho certeza que quando a minha mãe souber que eu comprei esse presente ela vai querer também é aí escolheu para mãe dela gente ela escolheu esse aqui ó o dela ela comprou eu embrulhei para presente coloquei até lá no instagram um vídeozinho embrulhando que enquanto ela tava vendo as coisas eu consegui fazer um um bumerangue e postei lá né e aí para mãe dela ela escolheu esse aqui ó o lacinho vocês sabem né que é o mesmo que faço os laços o bodezinho e o sapatinho e aí ela vai perguntar com a mãe dela se a mãe dela quer né vai mostrar foto com a mãe dela se a mãe dela quer esse pretinho ou da magali né vou pegar o da magali pessoal ó ou esse aqui da magali eu só não separei esse como eu falei para ela porque tem dois né tem dois aqui até de tarde né não sei se muita coincidência eu vendeu os dois então por isso que eu não tirei dali mas eu falei para ela se eu vender um eu tiro o outro ela falou tá bom ela levou meu número de telefone meu instagram e ficou de ver com a mãe dela qual que a mãe dela vai querer se a mãe dela quer esse aqui ou se a mãe dela quer o pretinho e aí eu falei tá bom então graças a Deus já fiz minha primeira venda venda vendi um bórezinho e um um lacinho de páscoa gente é de páscoa tem um de páscoa pendurado ali no tamanho p e só que ela queria o g e o g tava no manequim ao folha o g tá no manequim ela falou você tira para mim eu falei tiro aí já tirei do manequim deixei o manequim todo estrupiado aqui para poder embrulhar agora que eu montei ele ali coloquei outro bórezinho nele e deixei ele ali aí já embrulhei né é pessoal eu quero desejar um dia abençoado para vocês tá bom que vocês têm um dia abençoado é que as suas vendas sejam abençoada consagra o senhor tá gente porque não tá fácil mesmo né tá difícil para todo mundo não tá fácil mas vamos consagrar o senhor né porque senhor não fizer né a gente não não tem para onde correr e o que eu queria falar para vocês é que eu pedi para Clara trazer um em chocolates para mim ela estuda perto da da das lojas americanas e aí eu pedi para ela trazer gente eu vou montar mais 10 kits de páscoa montei 38 estão saindo bastante graças a Deus e eu tenho certeza né que tem esse final de semana e mais o outro então assim eu tenho certeza que eu vou vender e aí pela minha fé né que eu tenho em Deus eu vou montar mais 10 kit e assim eu não tenho laço os meus laços acabaram laço de páscoa que que eu fiz eu tenho uns aplique vou mostrar para vocês tá vou falar aqui mostrar para vocês eu tenho uns aplique de páscoa de coelhinho cenourinha e aí que que eu resolvi fazer laço né eu resolvi fazer laço por minha conta laço com fita gorgurão eu acho que eles ficaram até bonitinho mostrar para vocês vocês me falem aí se vocês gostou não não ficou nenhum laço bola tal mas eu fiz um uns laçozinho com a fita fita gorgurão e coloquei o aplique né acabei de finalizar eles eles estão ali a Clara a Clara já comprou chocolates ela vai trazer para mim a hora que chega da escola né levou para escola e chocolate gente eu pedi pouco eu pedi 10 kit cat né e 4 caixa de bombom né Deus no valor de 60 reais tá esse chocolate que eu pedi para ela trazer para mim fiz os laços tenho saco tenho papel manteiga né não eu não tenho cestinha mas com essas quatro caixas de bombom eu consigo fazer quatro caixinha eu tenho mais uma caixa ali vazia né ó tenho mais essa caixinha vazia vou desmontar ela e vou fazer uma daquelas caixinha que eu mostrei para vocês que eu aprendi com uma menina aqui do youtube então eu dá para mim fazer cinco caixinha né e os outros colocar bolsinha em saquinho é saquinho mesmo né o saquinho transparente colocar o laço né e resolvi gente resolvi fazer mais dez kit para mim tá vendendo aqui na loja né é bem dizer eu tenho esse final de semana e tem mais a outra semana inteirinha que é a semana da Páscoa né então eu eu tenho certeza gente que se eu não fizesse esses kit e eu tenho fé em Deus que meus kit vão acabar eu ia ficar meia frustrada de não ter feito então eu vou fazer a Lê não vendeu para Páscoa não sei o que gente simples eu tiro o aplique eu não tenho mais coelhinho para fazer kit nem nada então não vai ser com coelhinho eu tiro o aplique do laço que é de coelhinho põe o outro aplique entendeu eu deixo só o lápis o laço simples mesmo e vou vender como presente presente de aniversário presente de alguém quiser dar uma alguma criança mas eu tenho que ter fé que eu vou vender tá mexendo com fita espelhinho da fita na boca eu tenho fé que eu vou vender é todos para Páscoa né eu tenho fé em Deus que vai ser assim já seperei é três garrafinhas ali de menino que eu vou tá colocando nesse kit tem umas coisinhas ali de menino que eu também vou tá separando para tá colocando nesse kit e vou fazer gente e seja o que Deus quiser né seja o que o meu Senhor Jesus Cristo bater o martelo vai acontecer então é isso é já falei para vocês é que eu já fiz minha primeira venda como a Clara mandou para mim mãe é a primeira de muitas amém eu recebo em nome de Jesus vou atender o Michel agora que ele tá perguntando ele vai comprar uma marmita para mim que hoje eu não consegui fazer almoço ontem eu não fiz janta não fiz almoço e ele também não vai conseguir fazer almoço então ele tá me perguntando se eu quero uma marmita ele tá perguntando aqui mandando para mim o que que eu quero na marmita né então vou responder para ele que eu quero qualquer coisa qualquer mistura né e aí eu já volto para falar com vocês tá bom e aí eu vou mostrar a hora que eu voltar agora eu já vou mostrar os laços para vocês já volto pessoal voltei aqui para mostrar os lá só e eles ainda não estão colado tá gente ó e eu não colei porque eu quero mostrar para vocês eles ó não sei se ficou bonito eu não vou dizer que eu amei ficou lindo não gente não não sei se ficou bonito de verdade sério não não sei se eu gostei realmente mas vai ser assim né porque já tá feito não tem como desfazer eles estão torto porque eles não estão colado tá eu vou colocar o celular aqui vou mostrar para vocês eles melhorzinho ó tá vendo então foram três o azul três pink e três lilásinho tá eu falei 10 kit porque se eu não me engano eu tenho mais uns dois ou três laço ali de bola de páscoa né então que dá para mim fazer mas dá para fazer 10 kit ou até 13 kit tá vendo dependendo da eu separar o chocolate né vou mostrar para vocês agora melhor o pessoal então eu fiz um laço assim tá vendo ó fiz esse laço e aí fiz este aqui que eu vou tá colando aqui eu ia colar mas eu não colei para mostrar para vocês melhor ó eu vou tá colando aqui eu arrumo uma linha dele assim e aqui vai o aplique não sei se vocês estão me entendendo tá vendo então pessoal meu cabelo tá assim que ele tá molhado eu acabei de soltar ele eu lavei ele agora de manhã o tempo tava tão gostoso eu falei assim eu vou lavar meu cabelo eu vou lavar meu cabelo aí lavei ele ele tá molhado ainda ele tava preso ó mas tá limpinho tá gente não tá encebado não é água é molhado de molhado de lavado mesmo ele tá limpinho tá lavado tava encebado ontem mas aí hoje cedo quando acordei eu dei uma boa lavada nele deu uma hidratada e ele tava preso com a piranha aí eu soltei para colocar soltei colocar essa tiarinha para iniciar o vídeo com ele solto bom então pessoal é isso que vocês acharam do laço né olha aí eu vou fazer com que eu tenho aqui mesmo não vou comprar rolos de fita porque rolos de fita deu trinta e oito sexta lá fazendo laço bola e ainda se eu não me engano eu tenho umas três ou quatro laço pronto laço bola ali então eu não vou comprar fita né gente pra fazer laço eu falei vou usar o que eu tenho com o que eu tenho aqui assim que chegar o chocolate eu vou montar os kits eu vou mostrar pra vocês é eu vou eu vou fazer o vídeo montando mais alguns kits pra vocês verem né que tem menina que gosta ainda tem menina que mandou esse já pra mim mostra você montando os kits eu falei eu fiz vídeo né montando os kits acho que a pessoa não viu então eu vou montar chegando o chocolate assim que chegar né o chocolate amanhã né porque a clara chega da escola me traz hoje aí amanhã eu vou montar e vou gravar o vídeo pra vocês montando esses kits e usando esses laços vamos ver se fica legal eu já fiz eu fiz assim gente os laços eu faço assim eu monto ele só que eu não colo não costuro nem nada monto ele com a mão vejo se ficou bonitinho ficou bonitinho eu abro a fita meço com a fita métrica marco quanto que vai de fita pra mim tá fazendo os próximos aí ele ficou exagerado ele ficou muito grande eu vou lá corto um pouco meço de certinho entendeu aí ele ficou muito pequenininho aquela fita ali eu perdi entendeu é assim aquela fita ali agora quando eu vou no youtube pego passo a passo aí é diferente aí eu não perco mas quando eu faço por minha por eu mesmo esses eu fiz eu mesmo eu fui lá montei com a mão mesmo entendeu eu olhei ah ficou legal estiquei a fita é medir direitinho marquei quanto que vai a fita certinho entendeu e fiz o laço né então é isso aí amanhã eu mostro pra vocês mais certinho como que eles vão ficar né agora eu vou já falei pro michel o que que eu quero comer de marmita né que ele vai pedir a marmita e e é isso gente aí eu tô muito feliz né hoje vende meu bolinho é aí o pessoal fala ah você tá falando de novo repetindo várias vezes gente eu converso com vocês que nem eu converso ó eu converso com vocês que nem eu converso com amiga minha com as amigas com as minhas amigas minhas colegas né por aí eu não fico falando bonito com as minhas colegas com as minhas amigas né falando coisas difíceis falando bonito não eu falo né eu falo repito três vezes quatro vezes dez vezes a mesma coisa e elas conversam assim comigo também então eu faço vídeo pra amigos né é pras pessoas mais tipo mais chegada assim né então eu não fico tentando falar bonito tentando tirar eu repeti eu falei aí eu falei cinco vezes que eu vendi os borinhos aí eu vou tirar três vezes só vou deixar duas não gente eu não vou fazer isso né então é isso eu vou tirar esses laços daqui e e daqui a pouco eu volto eu vou mudar aqueles presentes que tá ali os de páscoa eu vou dar uma uma mexida neles né vou tirar os que tava lá vou colocar os que tá aqui ali vou dar uma mexida né pra quem passou ontem 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 viu eles ali vai ver outras coisas é mudada né aí daqui a pouco eu volto tá bom Deus abençoe gente Deus abençoe muito vocês as meninas novas que tão chegando muito obrigado pelo carinho vocês são muito carinhosas comigo muito 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 ao ponto gente deu vocês são tão carinhosas a ponto de eu postar um vídeo pedindo ajuda pra vocês pedindo né pra vocês me explicar alguma coisa e chover de comentários você faz assim você faz assado você faz eu comento no vídeo dos outros e quando eu comento no vídeo das pessoas eu paro o que eu tô fazendo né às vezes eu paro tem dia que eu tô pôr roupa na máquina eu tô assistindo algum vídeo aí eu pauso o vídeo para minha de pôr roupa na minha máquina para respondê-la pra dar uma ajuda pra pessoa então assim gente muito obrigado que Deus abençoe a vida de cada um de vocês de verdade né porque vocês nossa de verdade vocês não existem né muito obrigado pelo carinho comigo com a minha filha né muito obrigado com a carinho com meu esposo com a minha loja né muito obrigado mesmo com meu canal né daqui a pouco eu volto tá gente pessoal voltei aqui eu acabei de finalizar os laços e eu vou mostrar pra vocês eles tá ó isso aqui é a fitinha pra amarrar atrás olha aqui é a chanta amarrar atrás e ai que vocês acharam desses lacinhos gente isso aqui foi mais pra mim não gastar sabe foi mais pra mim não ter que gastar com ter que comprar fita sabe essas coisas assim e a única coisa que eu precisava pra montar kit era o chocolate e os laços o chocolate eu pedi pra Clara comprar como eu falei pra vocês e os laços eu mesma fiz esses daqui com as coisas que eu tinha em casa né e ai amanhã eu vou tá montando montando os kits e ai eu mostro pra vocês separei algumas garrafinhas aqui né pra montar o kit e tava comendo um docinho de amendoim que o Michel me comprou pra mim ali e e ai o restante das coisas eu já tenho né ai amanhã eu vou tá montando tudo certinho vou mostrar pra vocês e é isso gente vai vai dar mais ou menos com as coisas que eu coloco né com os presentes então vai dar mais ou menos uns 10 12 kits né a mais vou continuar aqui né aguardando meus clientes em nome de Jesus vou guardar agora esses laços tem mais essa caixinha ó que amanhã também eu vou fazer aquelas caixinhas né que eu mostrei pra vocês que eu aprendi no canal da menina no outro vídeo eu deixei falando o nome dela é é Gusmon Gusmon Carina Gusmon eu aprendi a fazer com ela gente essa caixinha então é isso tá pessoal ó vou colocar aqui até amanhã então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo né e agora eu vou ficar por aqui tá bom que Deus abençoe até o próximo vídeo se Deus quiser e ele há de querer e aí e aí